E aí amigos do Mundo Malé, tudo bom? Eu sou o Felipe e vou apresentar pra vocês hoje um item muito legal Que eu pretendo fazer mais do que apenas um vídeo sobre a peça Mas também vou fazer um trabalho e vou tentar ensinar pra vocês a fazer um item, algum item nesse mini torno Caso eu tô pensando em fazer umas munição de madeira e ensinar pra vocês a como fazer essa munição de madeira Não sou profissional, eu tenho isso aqui há uns 3, 4 meses apenas Tô treinando, faço pezinho de caixinha militar minha e tal, faço umas coisas diferentes Mas ainda estou no processo de aprendizado Mas eu acho que eu tenho capacidade de mostrar como funciona bem a máquina já, né? Então vamos lá Isso aqui é um mini torno, cara, que dá pra você fazer diversos itens ingentes Mas eu vou tirar isso aqui é uma proteção, tá? Uma proteçãozinha de alumínio Eu não utilizo ela na hora, porque tira, põe, tira, põe, dá trabalho pra caralho E vamos lá Aqui temos a ponta, né? Que tem uma rotundinha aqui, tipo de skate, né? Que os caras criou Essa ponta você vai prender a madeira, seja ela no formato de retângulo, né? Ou já um tubo circular de madeira, tá? E aqui tem a ponta de uma furadeira, né? Um manguinhozinho de uma furadeira que os caras adaptou Então eu importo esse produto, trago ele assim E aí você consegue prender com... Com esse fechozinho aqui, ó Deixa eu abrir Você consegue prender essa parte na madeira Fechou Eu vou ensinar depois com um passo a passo Num vídeo que eu vou ensinar, tá? Só pra ensinar cada parte E aqui eu prendo a parte da madeira E a outra só encostada aqui Ela penetra na madeira Você aperta Temos a presilhinha pra você apertar Também Aqui, ó Você aperta aqui Põe lá A pressão Só que eu vou dizer uma coisa Eu comprei essa peça E eu vou enviar mais uma dessa aqui Isso aqui é um modelo diferente Tá? Não é igual É... Sabe aqueles cabides de... De... De madeira Que tem aquela ponta de metal Eu cortei uma pra ponta dela Vou mostrar lá embaixo pra vocês Que tem certeza que tá lá embaixo Né? Aqui achei Eu cortei isso aqui Mais ou menos nessa altura Eu consigo enfiar bastante Mais parafuso dentro da madeira E tem uma área útil pra prender na... 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 No manguitozinho E eu cortei essa parte É resistente Esse aqui acabou quebrando Eu fui usar Por querer dar uma de besta Eu coloquei peroba Né? Uma madeira bastante dura dentro É... Fui usar numa rotação muito forte pra testar a máquina E ela acabou estragando aqui Nessa partinha aí Como eles só mandam uma peça É... Sim, mas... Como eu forcei muito a máquina Acabou estourando isso aqui Então eu vou mandar um desse aqui pra vocês também Tá? Para aqueles que comprarem Ou pelo site Ou pela... Ou pela... Por depósito bancário Tá? Pessoal que encontrar o anúncio no Mercado Livre Ver o vídeo E comprar pelo Mercado Livre Eu não vou mandar Vou mandar só o kitzinho básico dela E... E entre aspas No kit desse do... Do Mundo Malê Vai ser mais interessante Por quê? Porque no kit do Mundo Malê Você vai comprar Toda a paletragem Você vai poder usar E já vou mandar um estoquinho de madeira pra você Pra você poder brincar, né? Aí você não tem que correr atrás de nada praticamente Pra poder... Fazer esse... 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 Esse trabalho, né? Aqui temos o interruptor Liga e desliga Já tá na tomada Ele vem com uma fonte dessa aqui, tá? É... É uma fontezinha interessante É uma... Uma... Tomada assim Tá? Eu já confloguei lá Que dá um trabalho Caralho Aí aqui tem a... Doze... Quinze... Dezesseis... Dezoito... Vinte... Vinte e quatro Que é a... A... A força... Do item Você acha que vocês podem ver Que tá tendo uma luz Ele acompanha essa luz, né? E assim que eu vou aumentando Ela vai... Aumentando a... A rotação do... Do... A força do... Do... Do torninho, tá bom? Vamos plugar Aqui tem a ponta dele Já vem todo pronto, tá? Todas as conexões aí Que você vê que tá aberto Ele é bem cru Dá pra você fazer uma adaptação E deixar ele mais legalzinho Né? Fechar ele e tal Do jeito que você quiser Opa! Já tava ligado Vocês já viram? Já tá... Ele tá na voltagem mais fraca, né? Então, ó Ele vai girar assim Aí se eu aumentar Entendeu? Então, ó É uma força Ele vai rodar O suficiente Pra cortar a madeira Eu vou mostrar pra vocês Depois É... É... Como ele funciona De fato Na máquina, tá? Acompanha também Uns... Uns... Hesagonal aqui, né? Chave L Tem umas outras aqui Que é pra apertar Tem alguns... Quando você abre ele Eles são tudo feitos Por essas... Por esses dispositivos Pra você dar uma limpada Fazer uma... Algum ajuste Alguma coisa A princípio Ele já vem todo configurado Não precisa mexer Nada Nada, nada, nada Tá? No máximo Aqui na frente Que você tem um joguinho Você centraliza ele Põe pra ver se ele tá com A rotatividade Gira ele com a mão Pra ver se ele tá tudo ok Tá? Põe um jogu pro lado Joga pro outro E você faz o trabalho Aqui tem as travas atrás Você aperta, aperta E aí a peça vai girando E você vai trabalhando Isso aqui é a peça de apoio Que ela também é Bem interessante Porque... Ih, agora lascou tudo Como é que eu vou abrir Com essa chave Extremamente grossa Não vou abrir, né? Jumelo Mas tudo bem Aqui tem uma faixa de ajuste Isso aqui você vai apoiar A ferramenta Pra poder Vem com esse kitzinho de ferramenta Mas é uma merda Tá? É, é muito interessante Eu falar do produto Que eu estou vendendo Que é uma merda Mas eu tenho que ser sincero É uma bosta mesmo Vai, vou mandar Porque me mandam Eu não vou ficar com isso aqui Acumulando na minha residência É, porque a ponta aqui Às vezes é mole Até que esse aqui é duro Mas pra trabalhos delicados Até dá pra usar Até usei algumas coisas Mas não gostei não Então eu vou mandar uma outra Que é um formão Bem forte Tá? É, e aí você consegue Fazer o trabalho melhor No torno Vou usar somente ele Pra fazer o trabalho E vocês vão ver que Isso aqui é interessante Dá pra você utilizar Mas aquele lá é melhor Se você quiser comprar Tem kits muito interessantes De artesanato E tal Que podem ser utilizados Pra essa finalidade Então você apoia O metal Na base Vai raspando Até que você crie o formato Circular que você deseja Beleza? A princípio ele funciona Dessa maneira É, acredito que não tem Mais nada que eu tenha Que mostrar É um item bem interessante É um mini torno Com uma potência bacana É 80 watts de potência Não é tão forte Mas é o suficiente Corta uma peroba Como ninguém Peroba é o uso Com a base mais fraca E vai cortando na moral Muito bem feito mesmo É, de vez em quando Durante o exercício Às vezes ele dá uma Desajustada Que a peça vai tendo Uma rotação E você vai raspando É, ele acaba Amolecendo um pouco O manguito E aí você vai precisar Apertá-lo Né, apertar ele mais Talvez usar Uma pressão maior Na parte de trás Pra você acomodar melhor E ir ajustando a peça Pra que ela vai Ficando bem fixa A chegar a um ponto Que quando ela estiver Totalmente circular É muito mais fácil Trabalhar, né Quando ela é quadriculada Você vai ver que o trabalho É um pouco maior Mas é bem gostoso Cara, você passa o tempo Fazendo isso aqui E é impressionante Tá? Se você gostou desse item Você entra em contato comigo Beleza? Vou fazer um vídeo Ensinando essa parte No mini torno Vou fazer um vídeo Lá embaixo Utilizando o mini torno E aí vocês vão ver Como funciona De fato A maquininha Vou ensinar Fazer uma munição de madeira Uma 9mm Ou uma 762 Ou uma .50 Não sei ainda qual munição Mas vou fazer pra vocês E vocês verem o que vocês acham Beleza? Se você gostou do vídeo Entre em contato comigo aí Pra poder adquirir Ou pelo Mundo Malê Ou pelo Depósito Bancário Com o depósito bancário Eu consigo fazer 5% de desconto Manda e-mail Tem o telefone Vocês estão à vontade Pra poder encontrar Contato comigo Beleza? Obrigado por assistir esse vídeo Até aqui E até a próxima E até a próxima